você não perde a oportunidade de lançar a cestina marca registrada eu vou escutar o instrumental eu estou escutando o instrumental e falo isso daí dá pra tirar daqui a pouco você começa já foi é treino é treino meu amigo, tem que treinar não tem, no pain no gain, sem dor não tem ganho tem que ter o treino, cansar a mão suar bastante cansar os dedos isso é normal até você conseguir chegar na velocidade que você deseja também isso é muito relativo que tocar rápido não significa que você toca bem significa que você tem técnica é uma técnica é, beleza isso eu concordo você tem técnica ótimo mas que você vai construir coisas bonitas com isso aí é a criatividade aí é isso aqui essa outra coisa que a gente está conversando é você estar sentado aí começar a construir igual você está fazendo com o lance da pentatônica começar a ligar uma coisa na outra começar a construir suas frases e isso ficar interessante ficar bonito ficar audível para você hoje eu estava conversando com o meu aluno de manhã e ele estava falando tem muita gente hoje em dia realmente com técnica tem muita gente hoje se você botar no instagram botar no youtube você vai ver muita gente com técnica que impressiona impressiona mesmo impressiona mas quando você desliga o vídeo você não consegue lembrar nada do que o cara fez então assim aí ele falou assim Júlio tem muitos músicos que impressionam mas você emociona é verdade e aí eu fiquei com isso na cabeça porque impressionar você impressiona na hora acabou aquilo ali acabou foi impressionante aquele cara fez uns lances impressionantes o que que ele fez? não sei não lembro não consigo solfejar aqui não é nada que ficou na minha cabeça mas o emocionante o emocionante é o simples o feijão com arroz aquele isso é emocionante não é impressionante mas é uma coisa que a pessoa espera para cantar junto o solo com você então o que eu tento fazer sempre nas minhas aulas seja aqui contigo no Skype na aula presencial no curso o que eu tento fazer é desenvolver o músico que está dentro do Cosme que vai emocionar as pessoas que vão ouvir ele tocar porque impressionar senta a bunda aí fica fazendo um monte de repetição de frase que vai ficar vai ficar tudo na tua mão mas não é nada teu é verdade